Portanto, temos aqui a soma de menos 50 mais menos 44 mais menos 38 e assim sucessivamente até 2038 mais 2044. E agora podes parar o vídeo e tentar calcular o valor desta adição por ti mesmo. Vamos então trabalhar nisto. Vamos ver o que é que temos aqui. O primeiro termo, este, é menos 50. O segundo termo é menos 44, que é menos 50 mais 6. O terceiro termo obtém-se também adicionando 6. Menos 44 mais 6 é menos 38. E continuamos a adicionar 6 sempre até chegar a 2038 e ainda mais 6 para chegar ao último termo, que é 2044. E assim podemos dizer que obtemos cada termo adicionando 6 ao termo anterior. Estamos perante uma sequência aritmética e o que queremos é a sua soma, a soma da sequência aritmética. Cada termo é mais 6, uma quantidade constante mais que o termo anterior. Sabemos calcular a soma de uma sequência aritmética ou a soma de uma progressão aritmética. Vou fazer isto de uma outra cor. Se estivermos a fazer a soma dos n termos de uma sequência aritmética, ou se estivermos a calcular a soma dos n termos de uma progressão aritmética, para o fazer, tem que adicionar o primeiro termo e o último termo e, no fim, dividir por 2. Então, estamos a fazer a média do primeiro com o último termo, vezes o número de termos da nossa sucessão. Temos aqui os nossos primeiros e últimos termos. Sabemos quais são. Este é o A1 e este, o 2044, é o nosso último termo, o termo de ordem N, o AN. Então, a pergunta que se coloca é quanto é o N? Com quantos termos estamos a trabalhar? E, para responder a essa pergunta, o que temos que pensar é no número de vezes que temos de somar 6 para ir de menos 50 a 2044. Então, 2044 menos menos 50, bem, isso é 2044 mais 50, é igual a 2094. O motivo pelo qual fiz isto, calcular a diferença entre o primeiro e o último termo, foi para saber quantas unidades os separam. separam o primeiro do último termo. Estou no menos 50, ando 50 unidades para chegar a zero e, depois, continuo até ao 2044. Então, estas unidades, para ir de menos 50 até 2044, são 2094. Ora, se eu estou a adicionar 6 unidades a cada termo, quantas vezes tenho que adicionar as 6 unidades para fazer as 2094? Então, o que temos de fazer para ter a resposta a esta pergunta é dividir isto, o 2094, por 6. 2094 a dividir por 6, ora, 20 a dividir por 6 dá 3, 3 vezes 6 é 18, 20 menos 18 é 2. Sobram 2 centenas. Continuamos com as dezenas. 2 centenas mais 9 dezenas são 29 dezenas. 29 a dividir por 6 dá 4. 4 vezes 6 é 24, que vamos subtrair ao 29. Ora, isso é 5. Sobram 5 dezenas. Então, 5 dezenas mais as 4 unidades faz 54 unidades, que a dividir por 6 dá 9. Ora, 9 vezes 6 é 54. 54 menos 54 dá 0. E pronto, temos então o resultado 349. Então, para ir de menos 50 até 2044, tenho que adicionar o 6 349 vezes. Vamos ver. Adiciono uma vez, adiciono duas vezes e vou adicionando. E esta aqui é a vez 349, que adiciono o 6. Então, quantos termos tenho? A reação imediata seria dizer 349 termos. Mas, na verdade, temos 349 termos mais um termo. Vamos ver melhor. Adicionamos o 6 349 vezes. Esta é a primeira vez. Esta aqui é a segunda vez que adicionamos o 6. Até aqui. Esta é a última vez que adicionamos o 6, só que não contamos com o primeiro termo. Então, temos o primeiro termo mais os 349 que obtivemos, que são as vezes que adicionamos o 6. O número de termos será 1 mais 349. Isto é igual a 350. N é igual a 350. Vou fazer isto com outra cor. Portanto, podemos dizer que a soma dos primeiros 350 termos será igual à média do primeiro termo com o último termo, que será menos 50 mais 2044 sobre 2 vezes 350. Vai ser 1994. Isto dividido por 2 e multiplicado por 350, que é 175. Então, isto vai ser 1994 vezes 350, a dividir por 2, que é 175. Ou seja, 1994 vezes 175. Para efetuar este cálculo, vou usar a calculadora. É o que vou fazer. Então, tenho 1994 vezes 175, que nos dá 348.950. Ora, 348.950. Agora que sabemos o N, podíamos expressar isto recorrendo ao símbolo do somatório. Quando K vai de 1 até 350, agora vamos ver como escrevemos isto, pode ser menos 50 mais 6 vezes K menos 1. Porque temos o primeiro termo, e o que queremos é adicionar 6 a cada termo. e no último termo estamos a adicionar 6 vezes 349 vezes. Ou seja, vamos adicionar-o 349 vezes, e aí está. Esta é a soma da progressão aritmética, escrita recorrendo ao símbolo do somatório. Espero que tenhas gostado. Tchau. 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 Tchau.